Fala aí meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crass Baracuta Brasil E hoje estaremos trazendo mais um quiz delicioso e maravilhoso para vocês, né Puma? Tá bem? Tá bem aí? Mas não deu, droga, não deu Para de aurotar, vamos fazer um quiz Enfim meus queridos e minhas queridas, esse quiz aqui que iremos fazer agora Foi trazido carinhosamente para a gente pelo nosso querido... Por mim Por mim É, foi o Puma que fez, tá eu Ó, Puma, agradeçam Puma, mentira Quem fez esse quiz aqui? Quem foi o que fez, Puma? Fala aí Foi o Eduardo Ismael Machado Também conhecido como Edu Baracuta O link para o canal dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo no final Basicamente ele fez um quiz nosso, tá ligado? Não é um quiz sobre Crass Baracuta especificamente É um quiz sobre a gente, mano Crass Baracuta Brasil Mas indiretamente tem coisas do Crash, porque tem a gente Exatamente, a gente é o quê? Idiota Não, e a Puma Crass Baracuta Brasil não é idiota, tudo bem, a gente também é idiota, mas enfim Galera, vamos partir direto para o que interessa e pela primeira vez eu vou falar isso no momento certo Galera, antes de assistir esse vídeo, cliquem no link do quiz aí embaixo Vejam quantas perguntas vocês acertam e falem aí nos comentários Que a gente sempre fala isso no final, velho, é uma bosta Agora eu lembrei e estou falando no início Façam aí, vejam no que que deu, falem para a gente e vamos ver agora o que que dá Tá pronto, Puma? Eu tenho medo que eu vou encontrar, mas enfim Eu também tenho um pouco, mas enfim Será que você conhece? Não, já errei Já errei, já errei Buga, buga, apaga, apaga Será que você sabe tudo sobre Crass Baracuta Brasil? Então veja se quis Com 46 perguntas Criado por Eduardo Ismael Machado em 12 do 10 de 2017 Ou seja, vocês veem que a gente está gravando bem em dia, né? Três meses depois, praticamente É Tá ligado? Enfim Nossa, a gente gravou no ano passado Não, pera, brincadeira Vamos ver Eita porra Vamos apagar essa piada de ano passado Já deu Se você assistiu, deve saber É dica e dica É sobre o CBB, não sobre o Crash, ou seja Peraí, é dica e dica? É dica... não E dica é sobre... e dica Ah tá, é que você falou e dica é dica, porra É que eu buguei, que que... Enfim Caralho, tudo é não Vamos começar essa quiz então Iniciar o Kiss Vamos ver o que nos aguarda aqui, ó Ahn Será que você sabe tudo? Ah, essa aqui é... a gente já leu, não precisa Quem são os donos do canal? Pai, Troll e Jeep? É esses mesmo, cara Nossa Puma e Jeep, Gabs e Puma Ou Vovô Balatense e Gabs Eu podia ter postado Jonas e Felipe Neto Não! Por que não? Puma e Jeep é a resposta, obviamente, né? Puma e Jeep É isso aí Gabs e Puma Não, não é Jeep Jeep, tá ligado? Qual meme é esse? Ultra Speed Run Master Agarra a porra Agarra, filho da puta Ou o Gênio O Gênio? Eu lembro do Gênio Eu lembro do Gênio Pior que tem um Gênio olhando ali, tipo Vai, trochão Vai embora, trochão Bom, vamo fazer o seguinte Puma, eu leio uma pergunta e você lê a próxima Vai ficar mais divertido assim Então, esse meme aí Esse meme é, obviamente, o Agarra, filho da puta Agarra a porra Não, que agarra? Agarra a porra Não Agora... Nossa, agora a outra, ó Agora em qual fase foi feito esse meme? Flaming Passiones Mano Puglit É tão bom fazer esse nome de fase Puglit, mano Puglit, mano Hang in Hig ou Higitimi? Higitimi Cê lembra qual é? É na Flaming Pass ou na Higitimi? É Higitimi Será? Eu vou na Higitimi É Higitimi Foi na Higitime, sim Eu lembro Tô zoando Qual o nome do canal? Qual o nome do canal que faz montagens do CBB? Programa Bandicoot? Programa Bandicoot Parece... Mano Parece um porno Parece um porno, velho Programa Bandicoot Estúdio Bandicoot Montagens Bandicoot Filmagens Bandicoot O que cê acha, Puma? É programa só porque é porno, velho Grande Estúdio Baracuta aí, velho Delícia, cara Sempre fazendo as montagens do canal, velho O que ela é? Ah, não Essa você lê Essa você lê Ela é... O que ela é? Fuminha Cucu Ou Hitbox bugado do Cassino Ou tudo Ou tudo Peraí, peraí Ela é tudo Eu que falo que ela é Hitbox bugada Ela é tudo E você fala que é tudo É porque você odeia ela Lógico É porque você odeia a cor doce É um desgramento Porque o cabelo dela tem Hitbox Ela morre com o cabelo, porra Quem morre com o cabelo... Você é trouxa Mano, ela deixa o cabelo dela, porra Ah, foda-se É tudo mesmo acertado Ai meme velho do carai Tava demorando Tava demorando É o primeiro, velho Oral Crash japonês Essa tauna tá sexo Meu gabos querido Peraí, qual aqui? Ahn? Ahn, eu já entendi Eu já entendi Eu não entendi Oral Da onde veio esse meme? Ah, tá Crash japonês Foi no Crash japonês, né? Que você tava lá na Foi Foi no Crash japonês Meu gabos querido Que lindo Vamo lá Qual chefe desse Warp Room? Nishin Olha o cara Que o cara colocou no Nishin, velho Ah, meu deus Tini-Tiger Nossa, ele tá demoníaco Esse daí Caralho Komodo no Mo Komodo no Mo Oh, hiper rola É óbvio que é o Komodo no Mo Não, brincadeira É o Nishin, né? Só que não Com essa cara de demente Tadinho Ele tá com cara tipo Nossa, eu sou Eu tenho autismo Complete a frase Me chame de Linha E me ponha dentro do potinho gênio Me ponha dentro do potinho gênio Chame de o que? De biscoito? Cinzas? Exame de urina? Ah, foi eu que falei Exame de fezes Me chame de exame de fezes E me ponha dentro do potinho gênio Exame de fezes, certeza Meu deus Quem irá jogar o CTR? Ah, quem que vai jogar? Ah, quem será? O Gabs, é claro Que Gabs, o que? Eu voltei no Gabs Não, cadê vovô Blatens? Só falta a opção vovô Blatens aqui É, faltou vovô Blatens Não, Ntip É o Ntip É o Ntip Ntip Vai jogar isso na merda É o Fulman, obviamente É, sou eu Eu já tô defendendo isso aqui Há o que? 3 anos E o Bash O Bash, na verdade, vai ser o cooperativo Mas se for considerar o 200% Não sou eu, vai fazer o que? É o Gabs 200% sem multiplayer by Gabs Nossa, mano Nossa, o que que é isso? O que isso se parece? Feijão Mini topeiras Um bando de bosta E olho Um bando de bosta Cara, esse é o status do Crash 2 do Insane, velho Nossa E você falou que parece um bando de bosta, não era ou não? Deixa eu lembrar Era um bando de bosta, você falou que parecia uns cocô, velho Ah, é É isso mesmo O Puma O Puma tem uma tara por Beiço? Gabs? Morcela ou Baby T? Nossa, que nojo essa música, mano É, é Beiço, né, velho É Beiço, né, Puma? Ou é Morcela? É Gabs Ah, que fofo Nossa, errou O que que você colocou? Eu coloquei Beiço Não, é Morcelos, animal É um meme, velho Fala que eu tinha... E você mesmo fala toda hora que eu tenho tara por Morcelos, velho Mas eu achei que era tara mesmo, você gosta de Beiço mesmo Morcelo é zoeira Mas é, mano, é coisa da zoeira, cara Ah, foda Pensar pra lá do zoeira Ih, já errou Eu sou um bosta, já errei aqui Quem é esse? Vai, você fala, você fala Ah, não Quem é esse? Nitros Oxide, Doutor Poção Ah, não, é Doutor Poção é foda Nitrosbrio ou Nitrosbrio Essa não tem que nem pensar muito, né? Nitrosbrio Não, Doutor Poção Doutor Poção foi melhor É pra olhar o que? As orelhinhas... Ah, agora que tá É pra olhar o que? As orelhinhas Água entupida das... Nossa Caraca O tamanho da bunda dele Os olhinhos O bigode Os dentes Os dentes Os bigode Os caralha Vou deixar você ir nessa primeiro Tá bom É os olhinhos Porra Tava com medo de errar, velho? É lógico Entendi Quantos bosses realmente tem no Crash Bandicoot? Do Squirtini e Strikes Back? 5 6 Com a coco gigante Entendi Ah, do vídeo do lado dele tá tudo gigante, né? 3 ou 4 Óbvio Essa é trollagem Porque o Cortex não é chefe Ele é bônus Então, é Cortex é bônus É 4 chefe Não é 4 chefe? Ah não Ah não Eu vi uma foto antiga de Face O que queremos dele? Nude do pé? Nude do dente? Oral ou autógrafo? É lógico que é Peraí, autógrafo? Autógrafo Eu não aceito isso aí Tá, obviamente a gente sabe que é um clássico nude do pé É Qual o personagem de... É Nossa, fala pra você Qual o personagem de eles parece? Gênio Ou Jafar É o Gênio, não Brincadeira Mano, é muito Jafar Olha a carinha desse arrombado Olha essa barba, velho Ia tá com uma cara de Volts to Prey, velho Volts to Prey é foda Qual faz o Gabi Zama do Crash Bandicoot ter o Art of Kutina? Banzai Bonsai H2O No Cold Hard Crash Oxi, o que essa Cold Hard Crash tá fazendo aí? Ou ter Gauntlets Cara, essa nem eu lembro, velho Mano, a pergunta é sobre você e você não lembra? Eu não lembro, cara Porque eu não me... Eu não me recordo de ter falado isso em algum momento Quando foi que eu falei isso? Acho que foi uma live H2O No Eu acho que é o nome da fase Era o H2O No, eu acho, hein Só pelo trocadilho É isso mesmo H2O No Nossa memória não tá tão ruim assim Não, na verdade essa aí Quem tinha que saber era você, não eu Vai lá Qual irá ser o próximo Tiny que vai estragar sua honra? Nossa, essa pergunta dá uma tristeza É, olha esse primeiro aqui, o tigre do Sucrilis Não, Posto Esso Posto Esso Posto Esso, velho Nossa É toda loucura Triste isso Quem é o filho da puta do Bash ou Carnival? Quem é o filho da puta, velho? Olha nós dessa cara bem Mano, olha aquele coaco ali em cima, velho Fumada e maconha de novo No 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 Mano, o que que é melhor, isso ou o Tingo? Olha a cara do Tingo O Tingo com cara de tarato Tipo, é mano, fizeram photoshop em mim, só que mal feito Tá, quem é o filho da puta? Hummm Isso aí tem cara de ser... Porra, em que sentido, velho? É, em que sentido Porque quem jogou o Bash foi você Quem é o mais difícil? Quem é o mais filho da puta? E você acha? Quem é o mais filho da puta desses aqui? É que tá, depende Depende do minigame, né? Vamos sortear então Eu vou no nitros E você vai em outro, tá? Vai no nitros Vai no nitros? O nitros acho que é o menos provável de ser Mas tudo bem Eu vou no... Ah, vai no Rila Eu vou no koala Tá Um, dois, três É o koala Yes Acertei Caralho, velho Quem é o mais fofo? Quem é o mais fofo? Ah, olha essa foto, velho Que coisa mais fofa, gente E fudeu agora, né? É o polar, velho É o polar É o polarzinho Ó, bonito Vocês são o nome de fases Que fase é esta? Ah, não Ah, não High road, grande estrada Ijiowat Road to now Essa... Que foi? Esse meme é o único que ainda não estragou Ele ainda é engraçado Então faz a pergunta, velho Qual é o nome da fase? Ijiowat Isso aí Tá bom E essa? Me joel... Ah, não Mano, tinha que ter buzão, velho Tinha que ter a fase do buzão, velho Mas que buzão Lixo tóxico Toxic waste Mijo waste Mas dos barril Sei lá, velho A primeira opção era blusão Mas não tá aqui, então... É... É porque blusão é um meme mais novo Não é tão antigo assim, esse meme do blusão Aliás, é meio antigo, sim Não, ele não é tão novo assim, não Mijo waste Lixo tóxico Eu vou no Mijo waste É o Mijo waste É, eu vou Mijo waste também, vai Vai lá Mijo waste Mijo waste Mijo waste Com você agora Qual o nome da sua fase? Aircrash Crash Aéreo Estilo Crash Aéreo Estilo Crash Aéreo Estilo Ah, Air Estilo Ah, Air Estilo, mano Eu não lembro disso, cara Eu já errei disso Caralho, memória do Gabs é péssima Caralho E esta, e esta Pra finalizar a sessão Enrolando no escuro Essa já sei Fudendo no escuro Em detalhes Mandíbulas Do escuro Essa eu sei É, fase Fudendo no escuro Fudendo no escuro Hahahaha NOOOOO NOOOOO O que é isso? Ah lá, é trollagem que eu vi T-Rex, Velociraptor, Triceratops Puta Raptor É Velociraptor Era Velociraptor Velociraptor que eu tava falando Mano esse... O que que você ia falar? Isso me lembra assim Tipo, quem for fazer isso aí a sério Vai chutar uma coisa e vai errar, tá ligado? É, exatamente Mano, olha essa melhor cena Eu adoro, eu adoro essa cena É muito bom Porque o Doutor Curtino oferece esse peixe O Doutor Curtino oferece esse peixe Porque ele deu em troca do cristal Pois era o pagamento dos pinguins Porque os pinguins vão matá-lo Pois as vendas do The Red of Cortex não foram boas É, porque as vendas do The Red of Cortex não foram boas E ele não conseguiu pagar os pinguins E ele ofereceu o peixe O peixe E os pinguins recusaram Exato E ele com a arminha Mano, é muito bom essa cena que ele do nada tira a arma assim É muito aleatório Tipo, a arma teleporta, velho, pra mão dele Na opinião do CBB, qual fase não pode ter a música remasterizada no Twin Sunnit? Que tem que sair, né? Deixou bem claro Que tem que sair Qual não pode ter a música remasterizada no Twin Sunnit? Pior que putas Iceberg Lab, eu acho, né? Você tinha falado dela É Iceberg Lab, mas não pode usar Iceberg Lab É, acertamos Na mosca O que o Puma mais odeia? Ah, eu sei Ah, eu também já sei É o maldito filho de uma puta Que vai atrás de você, né? Pior que eu falei Wally Walrus Na hora que eu joguei isso e na real Não é, velho É Rusty Walrus Eu tava falando o nome do Leôncio, velho Wally Walrus Ah, se f***, cara E que data esse lindo canal foi criado? É com você, eu sou péssimo com data Eu sei que foi ano passado Ano retrasado, aliás Parece que foi retrasado, então tá aqui Ah, não Ah não, brincadeira Desculpa Eu acho que foi Dois do doze Acho que foi dois do doze, né? Dois do doze, dois mil e dezesseis É Ou nove do onze Nove do onze, tipo Caralho, me lembrou o onze de setembro Isso é onze de setembro Só que é... A gente criou Peraí Puta, brigado Você conseguiu me deixar em dúvida agora Peraí Muito obrigado, Gabs Chutei Sei lá, mano Eu sei que, ó Eu vou chutar... Eu acho que não foi dezembro não, cara Eu lembro dezembro já tinha sido feito Eu ia chutar novembro Então eu chuto em dezembro, beleza? Então você que sabe, velho Dezembro eu acho que foi muito tarde, velho Será, velho? É, eu acho que foi em novembro Pô, em dezembro a gente já tinha alguma coisa Eu lembro disso daí Sei lá, velho, então eu vou chutar com você em novembro Vai, novembro É, então, tá vendo? Dezembro não era, era muito longe, velho Quem é o filhote de cruz credo? As bosta aqui Mano, olha a foto da tartaruga, velho Caralho Olha os olhinhos, velho Olha os olhinhos Esse peixe Tá, vai o filhote de cruz credo, obviamente Não, obviamente Filhote de cruz credo, velho Mano, da hora que ele pegou esse peixe Olha a próxima Onde que devia poder girar nele? Ah, não Nesse filha da... No pinto, né, velho Pinto, velho Olhei na pinto, braço, pé Mano, olha a cara desse arrombado, velho Cara de chupeteiro de mamão, velho Nem sabia que tinha uma carinha dele assim Também não É o pinto Porque sempre que tem bosta assim A gente sempre fala pinto, bunda A gente sempre fala assim É o mais incomum É o mais incomum dos quatro Com qual... Com qual o nome de... Ah, deixa eu ler Com qual o nome de Track O Pume e o Gabi se conheceram? Fácil Crash, ela... Nossa, peraí Gabi, dei a opção ali Ela é de cima Pode dizer? Que? Não, tem que ler Como é que é? Ela é de cima Crash, ela é de tarzão Corrida maluca Meu, essa história a gente já contou umas vezes aí Afora Mas foi com corrida maluca Nossa, eu lembro que eu não usarei até hoje esse jogo inteiro Corrida maluca é top demais, velho Qual o poder que tira a dificuldade do Crash? Todos 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 Ah, não tem opção todos aqui? Padil Hum... É a bazuca Ah, passa, é a bazuca, velho Bazuca overpowered nojento É a bazuca, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não, essa aqui foi o que eu queria, mano OVNI do fogo OVNI do fogo OVNI do fogo Prostituta do fogo O Stripper do fogo Prostituta do fogo é muito boa, velho Pena que não é essa É a Stripper do fogo Stripper do fogo, velho Quem é o mais lucro? Quem é o mais lucro? NOOOOO MANO OLHA OLHA ESSA Caralho, de que jogo é esse aqui, velho? O qual? Aquele que tá com... parece giz de cera? Não, que tá com olho vermelho, velho Olha isso, cara Então, esse daí, velho O mais lucro é o do beta, obviamente, mas... É o do beta, mas... Eu tô indo em dúvida desse aqui, velho Olha a cara desse arrombado Ele tá até com olho vermelho, cara Nossa Deixa eu responder logo isso pra passar no aguento dessa cara Ele tá com cara de quê? Felicidade? Depressão? Safadeza? Safadeza? Qual game detonado tem mais episódios? É, depressão, obviamente, né? Cara de quem tá excluído, né, velho? Depressão, destruído Safadeza, faz foto Qual game detonado tem mais episódios? Olha o easter egg NANI 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 Pera aí agora, nossa, agora fudeu, velho Eu sei qual é Pera aí Eu chuto que foi o 3, não foi? Acertou, é o 3 É o Warped, que tem relíquia O 2, ele teve 5 episódios O 1, eu acho que ele teve 5 ou 6, se eu não me engano Teve 6, eu acho E o 3, ele teve, tipo, quase 10, ou 10, não sei, 9, por aí É o 3 É, é o Warped Qual gemo o Gabs não resiste? Qual gemo que eu não resisto, velho? Amarelo, acho que é, né? Não sei, a pergunta é pra você, não é pra mim, viu? Eu chuto a amarela Eu errei, mano! Então, então dá tempo de eu chutar Chutar o outro aí Hummm, qual gemo o Gabs não resiste? Eu esqueci desse, desse ponto aí, dessa porrada aí Sei que ele ia lembrar, porque o mesmo é teu Eu sou um bosta, desculpa Vou chutar, deixa eu ver qual que eu chuto Vou chutar a vermelha Não, não era Não, não era Era qual? Não deu tempo de ver Eu também não consegui ver Mas era do que tava do lado da vermelha aqui pra mim Ah, não O comercial, velho O que é isso? Cu, oral e... Oral faz o dedo Tem radical Ah, mano, esse aqui não tem como não saber, velho Talvez intensa Qual dos dois é um spin dash da franquia Crash Ah, não Ele colocou a print que eu mandei pra ele Que print, velho? Põe o dingo ali, velho Olha o dingo Mano Ah, não, velho Mano, o dingo, velho Essas pernas pra cima, é isso? É, velho, o dingo dando spin dash pra morrer Ah, não Ah, não Ah, não Velbemita está reagindo Com leite, suquinho de miabra Com sede Jipe fazendo queijo Ah, não Ah, não Jipe fazendo queijo Queijo, velho Daí, galera, tudo pipa, tudo suave Vou contar pra vocês como fazer pão de queijo É muito Aí no final tem o quê? Falou, galera, beijos Gente, é óbvio, se vocês não manjam Olhem o final da primeira live do Crash Bash 200% Ele tá reagindo ao culete, velho O culete do grande Alexis, velho Alexis e Jipe que trollaram ele Mano, ele chorou de dar risada, velho É muito bom Sabe o que é interessante? Ontem eu mandei um superchat pra ele E ele lembrou que era culete E aí, velho, como é que vai o culete Ele lembrou do culete Lembrou Não tem como esquecer o culete, velho Olha a próxima Olha a próxima Aqui? Quem fica mais puto frequentemente Mano Que que o Mike tá fazendo aqui, velho Nossa, olha o Crash ali, velho Que era tipo tão, velho O Mortex, mano É o pinguim, cara Certeza, é o pinguim do best, velho Que os bots vão lá e chuta ele, velho Dá porrada só pra ele ficar Puto Ah, não, não Ah, não, não Não, velho Que foi? Fala você, fala Que que o Pura tá fazendo Apenas adicionando um canhão Transando um Kukuku Adicionando uma mega piroca Batendo uma Que que é isso? Adicionando uma mega piroca, né Mano Transando uma mega piroca, velho É isso mesmo Alan Que isso na cabeça do Crash Alguém tacou um bolo nele Tinta de cabelo Opa, peraí, você disse Picha Não, você disse Skate Você disse Picha Picha Skate Picha Skate é Picha Tinta de cabelo porque ele queria parecer o Nelipe Nelipe Feto Ah, agora que obrigado por não ter colocado o nome desse arrombado Próximo Suco de Umpa Bronha do N3 Noooos Suco de Umpa, velho Suco de Umpa Bronha do N3 Que porra é O N3 é o final Quem é a vaca? Quem é a vaca? Quem é a vaca, mano? Essa aqui, ó É a pandinha aqui, ó Lembra que Ah, é a pandinha A gente falou Quem é essa vaca? Quem é essa vaca, velho? Ela é do que Da onde que ela era mesmo que eu não lembro? Ae, ó Meus parabéns Ela era, não sei Acho que era do Sei lá, Crashpast 2 O Carnival, sei lá A gente ainda não consegui A gente ainda não lembra da onde que é GG Meus parabéns Você conseguiu acertar a maioria das questões Rumo ao 100k Uou Haha, que delícia, velho Eu só errei a da joia Porque você não lembrou E eu também não lembrei Eu fiquei curioso pra ver, sabe o quê? O que acontece se você errar tudo? Vamos ver, vamos ver No É sério isso, cara? Olha que eu avisei pra levar no estilo Crashpast 2 Brasil Não no estilo Crashpast 2 Vai assistir agora Senão eu te localizarei e te caçarei até a morte É uma foto minha com a camisa do Palmeiras Puto Acho que eu sei qual que é Eita É esse mesmo Essa Eu sabia É muito boa essa imagem, velho Bom, então Meu querido Edu Baracuta Edu Bandicoot Muito obrigado aí pelo quiz de coração Tinha umas paradas muito engraçadas aqui, velho E dá pra ver que ele realmente acompanha pra caralho, mano E até hoje a gente não sabe da onde é essa vaca É Eu também não lembro da onde é essa vaca Galera Deixem então aí embaixo o like se vocês gostaram Comentem quantas perguntas vocês acertaram, tá? Sem mentir, hein? Sem falsidade, velho É, não vale fazer as pitarias aí não Visitem o canal aí do Edu Bandicoot que ele merece Deem um subscribe, deem um apoio lá pra ele E é isso aí, mano O que que você achou do quiz? Pô, você achou delícia assim ou claro? Sabe qual foi a melhor parte pra mim? Qual? Qual o nome desse personagem? Doutor Poção Doutor Poção foi o melhor Doutor Poção, velho Nem eu pensei no nome tão idiota disso Adorei, adorei, adorei Muito bom, velho Doutor Poção, velho Bom, enfim, galera Então a gente vai se despedindo por aqui Muito obrigado por tudo mais uma vez Então falou Até a próxima E tchau Tchau